Vamos agora para a cidade de Campo Belo, no sul de Minas. Duas meninas de 11 e 16 anos foram resgatadas pela Polícia Civil de uma casa de prostituição lá na cidade de Campo Belo. Uma mulher de 26 anos, responsável pelo bordel, foi presa em flagrante. A Polícia Civil realizava levantamentos para localização de um foragido da Justiça. Durante buscas em um dos imóveis conhecido como ponto de prostituição, a equipe visualizou as duas menores em um dos quartos do estabelecimento, na companhia de dois homens. Bem, os policiais encontraram no local porções de maconha e pinos de cocaína, situação que levou a condução da responsável pela casa de prostituição a ser presa em flagrante. Os dois homens que acompanhavam as menores também foram encaminhados à delegacia e continuam sendo investigados, uma vez que não houve até o momento comprovação de práticas sexuais com as jovens. Bem, a prisão em flagrante da mulher já foi convertida em preventiva. As investigações continuam a fim de averiguar as circunstâncias da presença das duas menores de idade na casa de prostituição.